Olá, eu sou a Marci e no vídeo de hoje eu trago alguns esclarecimentos sobre a hepatite A. As informações desse vídeo não pretendem substituir a consulta médica. Esse vídeo traz informações para fins estritamente educativos. E se você está em busca de mais informação e conhecimento, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações, porque toda semana eu trago conteúdos novos para ajudar na sua formação e desenvolvimento da sua carreira. O que é hepatite A? A hepatite A é uma doença de caráter benigno que afeta o fígado, causada pelo vírus da hepatite A. Esse vírus se replica no fígado, excretado na bile, eliminado pelas fezes. Com isso, a principal forma de transmissão dessa doença é via orofecal, ou seja, em contato com água contaminada ou alimentos contaminados por fezes que contenham o vírus. Aqui no Brasil, a maior concentração de casos está na região norte e também na região nordeste. Existe uma relação de maior número de surtos em indivíduos com mais idade, na medida que o número de crianças infectadas diminui. Causas A doença tem transmissão orofecal. Assim, as causas do contágio têm relação direta com baixos níveis de saneamento básico nas cidades. Alimentos contaminados, água contaminada, falta de higiene pessoal contribuem para a transmissão da doença. Sintomas Os sintomas da hepatite A são bastante inespecíficos. Basicamente, se limitam a febre, mal-estar generalizado, com fadiga e desconforto gastrointestinal, náuseas, vômitos e diarreia. A medida que a doença evolui, a urina fica escura e a parte branca dos olhos fica amarela, caracterizando a ecterícia, indicativo de problemas no fígado. Em geral, os sintomas iniciam até 15 dias da contaminação viral e se prolongam por, no máximo, 2 meses. Diagnóstico Para o diagnóstico da doença é necessário um exame de sangue para identificar a presença de anticorpos do tipo IgM, até 6 meses após a infecção. Também pode ser feito pelo exame de sangue a pesquisa por anticorpos do tipo IgG, que indicam a reação ao contato com o vírus, seja porque o indivíduo teve a doença ou porque desenvolveu uma resposta imune positiva frente à vacina, estando protegido da doença. Só se tem hepatite A uma vez, ou seja, se você já teve, está protegido da doença. Tratamento O tratamento para a hepatite A deve ser prescrito por um médico. Não existe um tratamento específico para a hepatite A. Mas é importante dizer que a automedicação não é recomendada. Afinal, muitos medicamentos indicados para o alívio dos sintomas são tóxicos para o fígado. Então, o tratamento inclui a reposição dos fluidos perdidos através do vômito e da diarreia, além do balanço nutricional adequado para cada caso. Prevenção A melhor forma de prevenção da hepatite A é através da vacinação e também um ter saneamento básico adequado e bons hábitos de higiene. Vacinação contra a hepatite A Em relação à vacina contra a hepatite A, ela faz parte do calendário nacional de vacinação. É uma vacina bastante segura e, como faz parte do calendário obrigatório de vacinas, deve receber atenção dos pais para não deixar as crianças desprotegidas. Dessa forma, as crianças são vacinadas contra a hepatite A aos 15 meses. Porém, em alguns casos específicos, se adota o esquema vacinal de duas doses, com intervalo de seis meses entre as vacinas. Os casos específicos são problemas crônicos no fígado, pessoas com HIV, pacientes com problemas imunossupressores, candidatos a transplante de órgãos e doadores de órgãos e medula óssea, cadastrados em programas de transplante e saneamento básico. O contato com água contaminada e a contaminação de rios por fossas ajuda na transmissão da doença. Portanto, melhorar o saneamento básico em muitas cidades contribui para a queda dos índices de contaminação. Bons hábitos de higiene Como a transmissão da hepatite A é orofecal, é essencial minimizar o contato com água contaminada e alimentos contaminados. Portanto, alguns bons hábitos de higiene devem ser sempre adotados. Lavar muito bem frutas e verduras Sempre optar por cozinhar bem os alimentos Em creches, sempre higienizar muito bem o chão e brinquedos, utilizando desinfetantes apropriados Lavar as mãos ou fazer a desinfecção com álcool em gel Higienizar a região anal e usar preservativo Lembrando que temos aqui no canal uma playlist completa falando sobre várias doenças. Se quiser aumentar o seu conhecimento, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se você chegou até aqui, deixa o seu like no vídeo, que ajuda muito o meu trabalho e assim eu continuo trazendo mais conteúdos. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!